Fui pra São Paulo pra ir na CCXP e já cheguei enfiando o pé na jaca. Antes de ir pro evento, passei na Liberdade e fui na 89 Coffee tomar aquele café da manhã. Tem lá umas coisas que são bem gostosas. Eu pedi um croissant de peito de peru e uma coca de café, só que o croissant dessa vez não tava legal, tava bem oleoso. A da janela da 89 eu avistei a WeCoff, que ainda não tinha aberto e já tava se formando fila. E como eu nunca fui na WeCoff, aproveitei que já tava ali mesmo e fui experimentar o famoso cachorro quente doce pra ver se realmente é bom. Vi alguns vídeos pessoal falando que não é muito não, mas quero ter a minha própria experiência. Cafeteria tem bastante opção, tanto de salgado quanto de doce. E esses docinhos aí, que parecia de brinquedo ou cenográfico. E como eu cheguei cedo, a cafeteria estava vazia, tinha bastante espaço, podia até escolher onde sentar. Eu fiquei no segundo andar mesmo. E vamos parar de enrolação, deixa eu mostrar logo o que eu pedi. Eu escolhi um cachorro quente doce de kiwi com pêssego, chamado de Magic Stick Kiwi, uma árvore de Natal e um frutia de limão. O cachorro quente, eu já vi vídeo de uma galera dizendo que não é bom. E realmente, ele tava seco, mas também não vou dizer que tava ruim. Agora, uma coisa eu conto pra vocês. Essa árvore de Natal aí, de cream cheese, com recheio de limão, morango, a base de chocolate e café, é muito gostosa. Eu comeria até umas cinco se deixasse. Eu já tava enfiando o pé na jaca mesmo. Mas, o preço dela, não dava pra comer cinco não, hein. E já que eu tô falando de preço, deixa eu mostrar pra vocês quanto que ficou essa brincadeira toda. O cachorro quente ou Magic, tanto faz, custou 16 reais. A árvore custou 20 reais. E o frutia custou 12 reais. E não esquece de deixar aí nos comentários se você já foi lá, o que você achou e se você acha que vale a pena ou é muito caro. E como eu falei no início do vídeo, eu vim pra São Paulo pra ir na CCXP e vou deixar tudo no próximo vídeo. Já me segue aqui pra não perder e também deixa aquele like. Valeu!